Abra o Senhor a portais Ele é rei e digno do meu louvor Abra o Senhor a portais O rei da glória vem aí Eu não merecia tê-lo Mas ele achou graça em mim Por isso quero adorar E declarar que ele é o Senhor Além de tudo ele é rei E digno do meu louvor Rei da glória Rei da glória Forte e poderoso é Senhor dos exércitos e rei Rei da glória Rei da glória Rei da glória Foi ele quem criou os mares Fundou o rio e suas margens Sim, o rei E quem terá a honra De subir a sua morada Aquele que renunciar As mãos e o coração guardar Será parte da geração Será parte da geração Que face a face o verá Abra o Senhor a portais O rei da glória vem aí Eu não merecia tê-lo Mas ele achou graça em mim Por isso quero adorar Por isso quero adorar E declarar que ele é o Senhor Além de tudo Além de tudo ele é rei E digno do meu louvor Rei da glória Rei da glória Rei da glória Forte e poderoso é Senhor dos exércitos e rei Abra o Senhor Abra o Senhor a portais O rei da glória O rei da glória vem aí Eu não merecia tê-lo Mas ele achou graça em mim Por isso quero adorar E declarar que ele é o Senhor Além de tudo ele é rei E digno do meu louvor Abra o Senhor a portais O rei da glória vem aí Eu não merecia tê-lo Mas ele achou graça em mim Por isso quero adorar Por isso quero adorar E declarar que ele é o Senhor Além de tudo ele é rei E digno do meu louvor Rei da glória Rei da glória Rei da glória Forte e poderoso é Senhor dos exércitos e rei Rei da glória Rei da glória Rei da glória Forte e poderoso é Senhor dos exércitos e rei A plenitude dessa terra E todos que habitam nela São do rei Foi ele quem criou os mares Fundou o rio e suas margens E quem terá honra de subir a ele E quem conhecerá sua morada Aquele que renunciar As mãos e o coração guardar Será parte da geração Será parte da geração Que face a face o verá Abra o pior portais O rei da glória vem aí Eu não merecia tê-lo Mas ele achou graça em mim Por isso quero adorar Por isso quero adorar E declarar que ele é o Senhor Além de tudo ele é rei E digno do meu louvor Abra o pior portais O rei da glória vem aí Eu não merecia tê-lo Mas ele achou graça em mim Por isso quero adorar E declarar que ele é o Senhor Além de tudo ele é rei E digno do meu louvor Rei da glória Rei da glória Forte e poderoso é Senhor dos exércitos e rei Rei da glória Rei da glória Rei da glória Forte e poderoso é Senhor dos exércitos e rei Senhor dos exércitos e rei Senhor dos exércitos e rei